Você também, Romano, um abraço pra quem acompanha aqui o Bastidores, grande Edu Panze, Cruzeiro amanhã em campo, inclusive, Romano, a importância desse jogo, Xará, Cruzeiro vai adotar a concentração. Ah, é? Cruzeiro vai se concentrar pra esse jogo, né? Vai ter a concentração, os jogadores vão se concentrar, pensando nesse duelo contra a equipe da Universidade Católica do Equador, que perdeu lá o camisa 10, né? A gente até falava isso, o Rubens Júnior também trazia essa informação. E o Cruzeiro, quem sabe, tendo aí a novidade do Verón. Começando o jogo, o professor Seabra esteve aqui. Escondeu o jogo. Deu uma risadinha ali pro Alê no final, mas tentou enganar a gente, mas eu tô achando que vai de Verón. É uma possibilidade em termos aí de Robert e Verón. Vamos ver aquela oficial mesmo ali antes da partida, mas uma possibilidade também grande aí do Verón fazer o primeiro jogo dele como titular. Começar como titular pela primeira vez. Tem essa chance. Ô Edu, você iria de Verón ou iria de Robert, por exemplo? Eu iria de Robert, mas eu entendo a escolha pelo Verón. Acho que é uma escolha muito em função de investimento, do que se espera do Verón, dele precisar entregar, e o Cruzeiro recuperar também o que foi investido. E ele é bom jogador, ele tem capacidade pra isso. Mas, taticamente, e por momento, eu prefiro o Robert. Mas quem tá no dia a dia é o Seabra, ele que vai fazer a melhor escolha, ele sabe quem tá rendendo melhor. O recorte que nós temos é o recorte dos jogos. O Seabra tem dos jogos e do dia a dia. Então, eu em momento algum questiono escolha de treinador, mas a gente tem nossa preferência, minha preferência seria pelo Robert. E você sabe que ele falou isso aqui no Bastidores, né? Ele falou assim, eu sei que o recorte de vocês é só o jogo, né? E eu tenho o recorte do treino também, né? Eu tenho a observação do treino. Ele falou isso aqui, Xalá. E eu vou ser bem sincero, o professor Fernando Seabra não contou o time, tá? Mas na hora que eu fiz a pergunta pra ele, e aí é... Faro, deu uma fungada no microfone, você até me olhou estranho. Cheiro mesmo, minutíssimo. Eu senti, eu senti um pouco, viu, Panze e Romano, que teriam uma chance pro Verón. Eu senti isso, da forma que ele falou do empenho, ele falou da questão até física que eu perguntei pra ele, porque é visível, né, gente, que o Verón tava abaixo dos demais quando entrava em campo. Aquela do Mineiro. Em termos de circunferência, tava acima, né? É, sabe, tava mais cheinho mesmo. E aí, muita gente pode falar assim, pô, Pancieli, você tá falando do peso dele? É, porque ele tava realmente acima do peso. Ele tava fora de forma. Ele tava fora de forma. Ele teve a lesão. E aí, o Seabra explicou que tem o treino, tem a... Vamos colocar assim, o foco do treino e tem o jogo. E isso vai fazendo o jogador entrar em forma. E aí, visivelmente, eu falei isso em jornada esportiva. Acho que você tava, recentemente, que eu vi o Verón bem mais leve. Tava muito mais leve. Passou por mim na zona mista, lá no Chile. Eu falei, não, tá, tá. Realmente, tá melhorando a parte física. Então, jogo a jogo, ele tá conseguindo chegar a esse ponto. É, e que é importante. Não adianta o jogador que atua como ponta, com essa função também de marcar, ele tem que tá mais leve, né, gente? É, e até porque hoje o futebol exige isso, recomposição e tudo mais, né? Olha, tá precisando de dinheiro, amigão? Tem uma dica, hein? Antecipe seu saco-aniversário FGTS no Banco BMG. Muito simples e sem burocracia. Não compromete sua renda, porque não tem parcelas mensais. Seu dinheiro que ela conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11-4002-7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Você tá tirando aí da sacolinha camisa aqui? Isso é pra mesa? É, olha só. Uma camisa casual, feminina. Várias torcedores do Cruzeiro, várias torcedoras do Cruzeiro aí, ó, pra participar com a gente hoje, ó. Olha que legal. Sabemos que a Nação Celeste é sempre bem representada. Tá aí, ó, várias torcedoras que ficam pedindo algo personalizado pra elas. Tá aí, ó. Essa camisa é linda, ó. E produto licenciado oficial. Tá aqui com a etiquetinha. É uma camisa casual pra você. Ela é degradê, né? É. Então, assim, as torcedoras que vão amanhã no jogo podem participar. E tem também, xará, e tem também, ó, camisa, depois eu vou abrir no programa, uma camisa casual também pra gente sortear já pros torcedores. uma camisa casual aí, legal, pra gente sortear. A turma acho que vai participar em peso aí, oferecimento à Estação Esportes da loja do Cruzeiro Itaú Power Shopping. Muito presente. A nossa mesa redonda começa às nove, vamos até às dez. É, essa é a famosa camisa de shopping, né? É, pra dar aquele rolé. Pra dar um rolé. Restaurante. Camisa do rolé. É, aquele almoço de domingo, tranquilo. Olha só, e bastidores, o torcedor tá numa ansiedade, rapaz, com esses bastidores do Cruzeiro, vai contratar, não vai, aí toda hora aparece o nome, como é que tá a situação, xará? Xará, ó, o Cruzeiro realmente fez uma proposta pelo Caio Jorge. Bom jogador. Vinte e dois anos. Eu conversei com uma fonte aqui, ela até me falou o seguinte, deixa eu abrir aqui, ó. Falou o seguinte, é, tem muita concorrência, muita gente quer, quer ele. E aí o Cruzeiro não confirma nada, né? Vamos colocar assim, Matos calado, Pedrinho calado, todo mundo calado. Mas essa fonte me confirmou que realmente o Cruzeiro fez uma procura e fez uma proposta. Fez uma proposta. E aí, vamos esperar se essa situação vai andar. Ô, Romano, falava mais cedo com o Léo Figueiredo na turma do Bate-Bola, com o Panze também, tem concorrência, gente. Tem concorrência, um jogador que tem mercado. Então, o Cruzeiro vai ter que entrar nessa concorrência pra ter o Caio Jorge. Mas, eu me recordo em 2022, quando ele tinha se recuperado de uma lesão, e teve até um papo do Caio Jorge no Cruzeiro, naquele time ali que disputava a Série B, tal, pra se recondicionar, se recolocar no mercado. Agora é uma figura totalmente diferente. Cruzeiro na Série A, disputando Copa Sul-Americana. Quem sabe, possa ter alguma coisa e alguma coisa possa destravar nessa negociação com o Caio Jorge chegando ao Cruzeiro. Uma coisa é fato, o Cruzeiro vai contratar zagueiro, o Cruzeiro vai contratar meio campista, Cruzeiro vai contratar centro-avante e Cruzeiro vai contratar ponta. Cruzeiro vai contratar nessas frentes. O Grêmio faz o quarto gol agora lá no Couto Pereira em cima do The Strongets. Edu, eu acho um bom atacante. Eu também acho, acho o Caio Jorge um bom atacante, bem acima dos atacantes que o Cruzeiro tem hoje no elenco pra função. Centro-avante é jovem, dependendo do do que o Cruzeiro ofereceu nessa proposta, pode ser um jogador que ainda tem potencial e idade pra dar um retorno lá na frente, enfim. Mas o Pansieri tocou num ponto que pra mim é fundamental e que inclui o jogo contra a Católica do Equador, que eu falei mais cedo. Olha a importância desse jogo, Romano. O Cruzeiro, vencendo a Católica, eles classifiquem em primeiro, ele elimina dois jogos que poderia ter a mais no seu calendário, que seria enfrentar o time que vem da Libertadores, se ele terminasse em segundo. Ele terminando em primeiro, ele vai direto pra próxima fase da Sul-Americana e o torcedor do Cruzeiro, ele não pode esquecer que a Sul-Americana só volta em agosto. Sim. Em agosto é outro Cruzeiro. O Pansieri falou de um zagueiro, um meio-campista, um atacante de lado, um centro-avante e já tem o goleiro. São cinco reforços e reforços que eu imagino serem de peso. O Cruzeiro pode fazer cinco alterações na lista da Sul-Americana, fazer substituições pra próxima fase da competição. A Sul-Americana é uma competição que com esse elenco o Cruzeiro entrou pra ir o mais longe possível, sem tanta perspectiva de conquista. Em agosto, com o Cássio no gol, com o zagueiro bem qualificado, com o Caio Jorge no ataque, pode ter um Mina como zagueiro, com um jogador de lado de campo qualificado, pode ser um Rony. Cara, é outro Cruzeiro, acho que a perspectiva pra Sul-Americana pode mudar, então é muito importante essa partida do Cruzeiro contra a Católica do Equador, a vitória é fundamental, por isso o torcedor entendendo, vai encher o Mineirão e não se esqueça, a Sul-Americana, mata-mata já é outra competição, né? É. E com os reforços que o Cruzeiro tá buscando, pode ser um Cruzeiro com outra perspectiva pra Copa Sul-Americana. E é importante, é importante, Romano e Panze, eu até recebi uma mensagem mais cedo de um ouvinte nosso, Marcelo, boa noite, Panzele, corrigindo, não vale lugar nas oitavas, o Cruzeiro tá nas oitavas, não, o Cruzeiro não tá nas oitavas, o Cruzeiro se ganhar, ele se classifica direto pras oitavas, se o Cruzeiro, por exemplo, vou até bater aqui na, perde o jogo, ele vai pra um playoff, ele vai pra uma repescagem. O que o Bragantino, por exemplo, aconteceu com o Bragantino. E aí pode levar pras oitavas, então o Cruzeiro, o que que o Cruzeiro tá? O Cruzeiro tá com a permanência garantida na Sul-Americana, ou repescagem, ou oitavas. Então, essa é uma coisa, agora oitavas ainda ele não tá garantido. É, é, você,